10 quilos é pra luxar e fumaça vai subindo, liga os pivete do corre Gente boa até umas horas, mas a pólvora traz medo Por onde ele passa é pagação daquele jeito Tomar uma gelada, azar a mina mais gata O moleque é do mal, tem o respeito na quebrada E por fulano lá, na maldade ainda vivo Deixa baixa, é Deus que sabe o peso desse homicídio Combatente de guerra e os furador aniquilado Pronto pra esbagaçar, quem conspira cai no aço De cima dos canhão, diz que é só pros inimigos Não joga a conversa fora, canta pra subir cabrito O papo não faz curva no sistema ou na rua Boca aberta, leva tiro, fala demais, fila da puta Salve subconsciente e dá licença, tio Se arrasta e curte a lombra e o moleque vai a mil Escama faz mil, corre um pana comercial Da cidade do crime, o moleque é do mal Quem vê se ababora e os comédia paga pau Da cidade do crime, o moleque é do mal De cima dos canhão, escamado cheio do óleo Os moleque quer luxar, sem mosca quer ser herói Bebe aberta, solta um louco, brinquedinho marginal Da cidade do crime, o moleque é do mal Na função de vagal, sem perdão, coisa e tal Atitude no crime, o moleque é do mal Atrás das nota, bandido ligou a milhão no voyage Mandou um salve pro crime, função, aê malandragem Arrepiou na BR, 157, 121 Toca ninja e pistola com pente de 21 As putas se apaixonam na jaqueta de couro boné A barreta e os cordãozão de ouro, astra retina quebrada Cara preta, 69, curtindo o som de bandido Sempre de cima com as nove, cinco homicídio Firmado e várias tentativas, sempre envolvido nos bang O moleque é de quadrilha, lava a honra com sangue Corpos crivados de bala, é o certo, bem no certo E não admitir falhas, jaqueta preta no sol Vai passar fogo em alguém, custa a pura maldade Não se inspira pro bem Um teco na comercial, mais gosta mesmo é da escama O uísque e rupinol, no baile pra fora o lança Bandido de patente no crime foi graduado Hoje é moleque do mal, mas que guerreiro é soldado Que o crime aqui formou, desafia até a morte Já tá de pente alongado, e os inimigo foge Tá de pente entupido, e os carro nervoso Moleque ponto 40, e se exibe pros outros Dá um pão e pra fora o lança, e vive a vida na rua Manda um salve pras cadeias, enquanto admira a lua Deixa os capazes tirados, enquanto entope os pente Canta PT na sequência, salve menor delinquente De cima dos canhão, escamado cheio do orro E os moleque querem luxar, sem mosca quer ser herói Viver a venda, só no lucro, brinquedinho marginal Da cidade do crime, o moleque é do mal De cima dos canhão, escamado cheio do orro E os moleque querem luxar, sem mosca quer ser herói Viver a venda, só no lucro, brinquedinho marginal Da cidade do crime, o moleque é do mal Tchau, tchau.